Isso aqui, olha, tem neon aqui à noite, fica tudo iluminado, ó. Tá vendo que em volta da porta inteira tem neon? Olha que filé, mano. Tá indo pra começar, tá bom demais, mano, ó. Meteu os produtos de limpeza ali, filho, ó. Tá vendo, ó? Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais uma boa vídeo, Rodrigão. Por incrível que pareça, hoje tá friozinho em São Paulo. Que delícia, rapaz. Mas passa um pano nesse céu maravilhoso. Chinelapinha não para, independente do frio. Então, se você está chegando agora, não sabe o que está acontecendo, eu peço uma chance que você se inscreva aqui nesse canal, que é de graça. Like, comentário, ajuda demais no meu Instagram, Rodrigo.Veronese. A galera já viu antes de você, rapaz. Vídeo todos os dias no canal. Pra você que pretende vir morar nos Estados Unidos, né? Se você quer saber como, é só seguir o canal. Se inscrever, dá likezão que é de graça. Estou chegando agora aqui na GTS. Essa que é a concessionária de carro aqui em Orlando, que eu sempre gravo pra vocês, né? Eu acho os preços bem bons aí. Financio com passaporte e falam português. Primeiro linha de inscrição. Olha só. Que dia maravilhoso. Eu gosto de checar todo o estoque, toda semana, porque toda vez chega carro novo. Eu deixo meu carro sempre ali, porque você pode deixar ali também, na frente da loja também, quando você chegar. Não pega nada também, não. Acabou de abrir, mano. Sedaço. Nem sei se chegou alguém. Eu cheguei na frente de todo mundo. É isso aí, rapaz. Hoje eu vou mostrar pra vocês umas crianças que chegaram aqui. Eu curti demais, mano. Vou atualizar vocês, porque, mano, tá mudando muito o preço dos carros aqui, tá ligado? Então, todo dia tá em carro diferente. Todo dia entra, todo dia sai, todo dia o preço muda. Cara, nunca vi essa olação, sabe? De carro, não sei se assim que fala. Aqui nos Estados Unidos. Então, toda hora tá com uma tendência diferente, né? A galera tava fissurada por Mustang, 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 Mustang. Vendeu todos os Mustang, cara. Aí a galera falou assim, pô, cadê o Mustang, cadê o Mustang? Então, tem época de Mustang quando vende. Tem época de Fusion, não dá pra entender BMW. Tem hora que você vem aqui e você não acha uma BMW. Tem hora que você vem e você acha três. Então, é muito de fase, não dá pra entender, cara. Na Florida é um pouco diferente de Massachusetts. Mas, enfim, vou selecionar alguns carros aqui pra vocês. E baratinho, né? Vou começar a mostrar caminhonete também. Tem galera que é perguntando de caminhonete. Olha os carros cabulosos. É nóis, tamo junto. Pessoal, acabou de chegar essa daqui. Eita, caminhão. Essa aqui é uma Range Rover 2017. Tá custando 21 mil dólares. Olha só. Isso aqui é uma Evoque, né? Tá aparecendo uma Evoquezinha. Bonitinha, né? Deixa eu ver. Aí, ó. Tá vendo? É uma Evoque mesmo, uma queridinha pela galera. Principalmente pelos brasileiros. Gostam muito desse carro. Né? Gosto é gosto. Eu não sou muito chegado, mas é um carro legal. Principalmente pelo conforto que esse carro tem, ó. Aqui a parte de trás tem um botãozinho pra apertar. Range Rover 21 conto. Cheirinho tá gostoso, tá? Olha o banco. O interior lindo, hein? Teto solar panorâmico. Eu acho que o carro... Apesar que o cara é bem grande, né? Deixou o negócio bem afastado. Mas eu não acho um carro grande. Entendeu? Pô, mas 21 conto, mano. Olha aí. Acabou de chegar. Olha aí que bonitinho, mano. Ó, tudo automático. Aí você tem um painel aqui que tá bonito também esse painel. Ó, ligando a chave, né? Aqui na frente, ó. Silencioso. 75 mil milhas. Olha aí, ó. Ar-condicionado torano. Aqui são os detalhes do carro por dentro. Olha que legal. Tá vendo? Tá vendo? Tem aqui os seus detalhes. Muito bacana, rapaziada. Muito bacana mesmo. Olha isso. Tem televisão lá de trás. Legal, né? Rodrigão, você recomenda esse carro pra recém-chegado? Cara, qual é a função que você vai comprar esse carro aqui? Tem que ser honesto com vocês. Esse aqui é um carro mais pra passeio. Eu não pegaria um carro desse pra fazer delivery, né? Talvez nem pra fazer Uber. Então, mais pra passeio. Mesmo pra trabalho, pra escritório. Que você vai todo dia e volta. Sabe? Nada pra bater ele o dia inteiro. Né? Não sei se você vai pra fazer um Uber, né? E quer pegar aquele Uber mais caro. Aí, de repente, vale a pena. Mas é um carro gostoso, pô. Né? Se é o teu sonho pegar uma Range Rover, pensa duas vezes. Quem sonhou pra matar o sonho seu? Nem a pau. Isso não faz parte de mim, não, rapaziada. Eu só dou minhas dicas, né? Cada um é um. Mano, ó. Eu já falo pra vocês. Esse carro aqui é 54 mil dólares. Mas é uma CLS, eu acho, né? 450, 2020 Mercedes, mano. Pensa numa Mercedes, assim, tipo... Animal. Animal, animal, animal mesmo, mano. Esse carro aqui é violento, irmão. CLS, 450 mesmo, ó. Essa vale a pena dar... Olha isso aqui, cara. Olha isso, irmão. Meu Deus do céu, olha a chavinha. Que coisa linda. Vamos só por dentro desse carro pra vocês verem. Esse carro aqui é um carro grande? Você é louco, velho. Olha a chave da criança. Olha a chave da criança. Eu peguei a chave errada aquela hora. Olha esse interior. Não, fala pra mim. Esse madeirado aqui. Fala pra mim se esse carro é lindo ou não. Vai ser higienizado agora, né? Acabou de chegar aqui na loja. Vai ser higienizado. Meu irmão. Dá até medo de pegar nesse carro aqui, cara. Que Mercedes, meu irmão. Que Mercedes, cara. Olha isso. Que coisa linda, cara. Olha aí. Pra cá. Pro banco pra cá. Olha isso. Agora o que mais me interessou nesse carro, aqui, é esse painel. Olha esse painel, cara. Meu Deus do céu. Olha lá. Olha esse painel. Não faz barulho, cara. Olha isso. Pouquíssimas milhas, irmão. Olha isso aqui, cara. Que lindo esse painel. Olha esses detalhados aqui, ó. Madeira pura, cara. Madeira maciça. Olha isso. Airbag duplo. Isso aqui, olha. Tem neon aqui à noite. Fica tudo iluminado, ó. Tá vendo que em volta da porta inteira tem neon? Cara, que lindo, cara. Que lindo, mano. Inteirinho de neon. Olha esse volante, cara. Olha os detalhes desse volante. Meu Deus do céu. Tem todo o detalhe aqui. Esse carro realmente... Fora o motor, né, meu irmão? Que for o motor 450. Olha aí. Os detalhes de cima. O teto solar. Cara, incrível. Esse carro aqui. Meu Deus. Que Mercedes. Eu não sou muito chegado em Mercedes, não. Mas essa daqui, meu irmão. Agora, se você quiser pegar um Ford Fusion. Esse que dá pra você passear. Um carro bonito. Dá pra você fazer Uber. Você fazer... Como é que fala? Delivery. Olha só. E é um carro lindo, na minha opinião. Eu sou apaixonado por Fusion, cara. Vai muito de gosto, mas é um carro que... Meu, tem gente que não gosta, mas nunca deu problema pra mim, cara. Né? Você viu aquele 2014, meu, que eu tinha? Mano, pra baixo e pra cima. E nunca deu um problema, cara. E esse aqui é híbrido ainda. Imagine quanto economia esse carro é. Olha isso, cara. Eu gosto demais desse carro aqui. Tem uns detalhes incríveis por dentro. Ó. Eu acho muito bonito, cara. Olha a portinha assim, ó. Tem uns detalhes aqui também. Olha que conforto, cara. Ó. Abre gasolina aqui. O banco também, tudo automático. É um carrinho onde você tem todos esses detalhes aqui, ó. CarPlay. Você pode ligar aqui no botão. Ah, já ligou o carro. É híbrido, não faz nem barulho, né? Olha só que bacana, cara. Eu tive dois Fusion. Tive um 2018. Tive um 2014. Né? E agora tô com o Camaro. Mas olha isso, rapaziada. Bonitinho, né? Esse carro aqui me livrou a cara, viu, rapaziada? Fiz Uber com esse carro aqui. Mano, um carro super confortável, cara. Recomendo e muito pra você. Né? Tem gente que fala assim, ah, não, eu não gosto de Fusion. Eu não gosto de Fusion, não. Mas é coisa de gosto, né? Então não tem como a gente, né, comparar o seu gosto com o do meu também. Então, tipo, a mesma coisa que você fala assim, a Mercedes amarela aqui. Você curtiu essa Mercedes amarela? Eu curti. Tem gente que não curte a cor, mas ó, olha só. São carros diferentes, o carro mais por esporte, tá ligado? E eu gostei daquela faixa preta. Tem gente que vai falar assim, ah, não gostei da faixa preta não, Rodrigão. Esse aqui é uma Mercedes conversível, mas olha que Fusion bonitinho, mano. Olha, livra tua cara. Ah, é o preço, né? E esse aqui é mais barato que a Range Rover, mas menos milhado e 17 mil dólares se você compra ele, tá ligado? E manutenção muito mais barato. Mano, tem um carro que muita gente gosta aqui, né, muita gente mesmo. Eu mesmo gosto, que é uma Ford Run, que eu vou mostrar pra vocês. Cadê ela? Ó. Irmão. Eita, deixa eu procurar ela. De longo que vocês vão vendo como é a estética aqui do lugar, com os carros que tem. Vamos lá, quer ver? Essa aqui, ó. Olha, mano. 2.022. Ela é uma 2.500, cara. Pensa. Olha isso, ó. 51 pila, mano. Mas essa é a diesel, cara. 2.022. Pensa, cara. Esquece, pai, ó. Carro pra puxar tudo que você imagina, cara. Puxar carro. Ó. Cabine dupla. A chave da criança. Olha o tamanho. Olha o tamanho, cara. Até pra você subir. Coisa linda. Forte pra caramba. Ai... Isso aqui é pra trabalho mesmo, viu, rapaziada? Ó. Isso aqui é pra não te deixar na mão mesmo. Ó. Nossa. A diesel é outra coisa, né? Olha o tamanho desse carro, gente. Olha o tamanho dessa geladeira que tem aqui. Caraca, irmão. Aqui tudo do painelzinho também, tudo touchscreen, né? Pode tocar aqui. Olha lá. Tem todos os detalhes dela. Tá com quantas milhas? 66 mil milhas, cara. Novinha. Ó. Que coisa incrível, né, cara? E o barulho da Disney é outro patamar, entendeu, rapaziada? Você pega aqui, você vê que o nível é outro. Olha aí. Pra quem gosta de caminhonete bruta, 4x4, é essa daqui, ó. Ó, você pode ligar o 4x4 aqui, ó. Que legal. Tira o 4x2, tá vendo? Aí fica 4x4. Cara, muito legal. Isso aqui não vai te deixar na mão mesmo. Fala que tem um espaço, dá pra dormir lá atrás suave. Né? Motorzão forte. Olha uma outra TT aqui também, mano. Essa aqui é uma BMW X1 2018, sabe por quanto? Por 20 mil conto. 20 mil dólares se você pega essa X1 que tá impecável. Olha isso aqui. Rodinha de liga leve, original. X1, né, mano? Ó a chavinha da criança. Se liga. Ó, vamos abrir aqui. Abre o automático também. X1, né? BMW, vocês estão ligados. Puta, que interior deve ser lindo mesmo, hein? Aqui a porta a gente fecha aqui. Ó lá. X1, bonitinho, hein, mano? Aí, ó. Fechou a porta, travou. Olha que interior, rapazes. Teto solar panorâmico. Ó. Tem uma poça de água. Tinha que chover ontem. Tentar não sujar o carro. Olha aí. Ai, rapazes. Essa aqui é a Bima. Vou ligar aqui. Touchscreen também. Olha aí. Que top, rapazes. Olha atrás. BMW é bonitinha, né, irmão? Eu gosto muito do BMW, cara. O cheiro de BMW é diferenciado. A Mercedes-Centra também tem um cheiro de Mercedes, né? Esse carro são... Tem o seu cheiro próprio. Impressionante. Achei pequeno aqui. Vai se tratar de uma SUV. Os detalhes do volante. O ar-condicionado já entra torando. Deixa eu desligar, porque tá frio hoje, tá? Aqui, esse laqueado aqui. Você sempre fala o nome pra mim, eu sempre esqueço. E é isso, mano. É um carrinho bonitinho por 20 conto, ó. Novinho. Aí, do lado da X1, acabei de pegar essa chave aqui, ó. Essa aqui é uma Ford Escape 2017 por 13 mil dólares. Ó. 13 mil conto. Ford Escape, bonitinha. Rodinha de liga leve. Olha isso. É filé, hein, cara? Eita, poça de água. Olha aí. Deixa eu abrir por trás pra gente ver primeiro. Olha, modelinha SUV. Que bonitinho, mano. Carro grande, tá vendo a diferença? Mesmo o banco tão bastante pra trás, é maior que a Range Rover, entendeu? Olha que filé, mano. Carinho pra começar, tá bom demais, mano, ó. Meteu os produtos de limpeza ali, filho, ó. Tá vendo, ó. Olha que legal, ó. Vou ligar aqui a chavinha. É. Olha que bonitinha. Aí, ó. Filézinho, cara. Show de bola. Bom demais. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Segue aqui pra ver vídeo todo dia no canal. Entendeu? Porque aqui a gente mostra vídeo todo dia, mano. E eu atualizando vocês os estoques. Mostrei carros diferentes pra vocês que acabaram de chegar. Amanhã tem vídeo, hein. Tamo junto demais. Amo vocês. Fui. Obrigado.